Olá, aqui é o Victor Palandre. O podcast que você está prestes a ouvir foi apresentado ao vivo no CopyFest 2022, o principal evento de copywriting do Brasil, e contou com o patrocínio de Monetize, PagBank e PagSeguro. Boa noite, pessoal. Fiquei quase por último aqui, mas vamos dar continuidade no evento. A palestra já está no ponto aí? Já está? Show de bola, pessoal. Vou trazer uma visão de copy um pouco diferente para vocês, que é uma copy mais enraizada, uma copy mais embasada em técnica, mas embasada também, principalmente em técnica. Eu não acredito que copywriting é ser criativo, porque eu não sou criativo, sou uma pessoa bem metódica, na real, sou uma pessoa bem analítica, e eu acredito que copywriting é técnica, é entender de pessoas, então como que a gente entende de pessoas, etc. Eu estou no mercado há 10 anos, escrevo há muito tempo, então o que eu vou trazer aqui são muitas das coisas que eu aprendi durante esses últimos 10 anos. Beleza? E o que eu vou falar aqui é como criar uma copy do zero para oferta direta. O que é oferta direta? Vou mandar anúncio direto para um vídeo de vendas, para uma página de vendas, e como que eu faço essa venda. Não existe a questão de aquecer lead, etc, etc, nos meus produtos de oferta direta a gente nem faz captação de lead. É direto para a página, direto para o vídeo, e eu sempre tenho na minha cabeça assim, se eu tivesse essa única chance de vender para essa pessoa, o que a minha copy teria que ter ali? Beleza? Então, é o meu raciocínio lógico para eu fazer uma copy. Novamente, eu não acredito que copy é criatividade. Eu acredito que copy é muita pesquisa e técnica, tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos passar pelos filtros do cérebro reptiliano. Quando a gente está escrevendo uma copy, o maior ativo que a gente tem na internet é a atenção. Então, muitas vezes a gente acredita que o nosso maior concorrente, a gente está brigando lá com o outro player que fala de copy, o outro player que fala de marketing digital. Mas não, estou brigando com a Netflix, estou brigando com o futebol. Então, o cara entra no feed, ele é dopamina. Ele quer se desestressar, chegou do trabalho. Como que eu vou fazer meu anúncio prender a atenção dele? Então, quando a gente faz isso, essa informação, estou lá no feed, rolando o feed, daí aparece um anúncio. Se eu vejo aquele anúncio, ele primeiro precisa passar pelo meu cérebro reptiliano, para depois ele ir para o meu segundo cérebro que eu vou falar agora. Então, esses aqui são os três filtros, né? A gente tem o reptiliano, o límbico e o neocórtex. O reptiliano, essa informação, daí eu vou falar quais são esses três filtros, depois que ele passa por esses três filtros, ele vai para o límbico. O límbico é um cérebro mais emocional. O reptiliano, ele é o cérebro mais antigo que a gente tem, mais primitivo. Então, como que eu faço para a minha copy, para o meu criativo, passar pelo reptiliano e passar a informação para o cérebro límbico? Toda a informação, toda a informação, ele sempre vai chegar primeiro no cérebro mais primitivo, tá? Como eu falei, pessoal, é uma copy baseada bem em técnica aqui, tá bom? Vamos lá. Primeiro, oportunidade ou ameaça? O reptiliano vai perguntar, isso vai me ajudar ou isso vai me prejudicar? Beleza, ele está falando aqui que eu vou ganhar 10 mil reais. Eu estou precisando ganhar mais dinheiro? Então, isso vai me ajudar. Eu quero emagrecer, beleza? Tem um produto lá que está falando de emagrecimento. Bom, estou com uma barriguinha aqui, preciso emagrecer. Não é o Vitor, que o Vitoria Tráfico paga. Então, tem uma barriguinha aqui, eu quero emagrecer. Pô, quero vestir aquelas calças que estão lá no guarda-roupa e não estão mais me cabendo. Quero emagrecer, então isso vai me ajudar. O prejudicar, o cérebro, ele vai ficar... Cara, será que isso daqui é bom para mim? Será que isso daqui vai me prejudicar? Ele está falando que qualquer ameaça, que isso vai depender de nicho para nicho, qualquer tipo de ameaça, o cérebro vai dar um passo para trás. Então, se a gente for pegar, por exemplo, uma criança. Por que ela dorme, às vezes, com um ursinho? Ou ela dorme com um tubarão de pelúcia? Porque na cabeça dela, aquele ursinho está protegendo ela. Então, a gente, de forma primitiva, a gente busca sempre segurança. Então, é isso. Uma das primeiras coisas que o nosso cérebro reptiliano vai fazer é, isso está me trazendo segurança. Então, quando a gente vê um criativo, a gente vê uma informação, de forma inconsciente isso acontece. Isso não é uma coisa assim, ah, será? Não, isso é uma forma inconsciente. Então, primeira coisa, toda vez que eu estou escrevendo uma peça de cópia, e hoje meu papel é muito mais de head, então eu faço muito mais revisão, é esse criativo, essa cópia, essa headline, essa carta de vendas, ele está dando essa oportunidade? Será que ele está repelindo? É repelindo o que fala? É isso, né? Tá bom, então. Então, toda vez que eu estou fazendo uma revisão, eu sempre vou olhar para isso. Será que ele está dando uma oportunidade? Ele vai ajudar ou ele vai prejudicar? A segunda coisa é simples ou complexo. Nosso cérebro, ele sempre vai querer economizar energia. Sempre vai querer economizar energia. Então, se for complexo, o cérebro, ele sempre vai falar, preciso processar muita informação. Então, isso vai gastar energia. E eu não quero gastar energia. Então, ele vai falar lá para o límbico, límbico, não vou passar essa informação para você. Não vou passar essa informação porque isso é complexo. Então, uma coisa que a Roberta falou, que eu concordo muito, é deixar a sua mensagem clara. A pessoa tem que entender aquilo que você está falando. Tudo que é complexo, o reptiliano vai falar, não vou passar essa informação para o límbico. Então, sempre a sua informação tem que ter muita clareza e tem que ser simples, tá? Então, toda vez que eu vejo, e muitas vezes eu estou revisando cópia dos meus copywriters ou dos meus clientes, eu falo, pô, isso aqui está muito complexo. Será que ele vai entender isso daqui? Será que isso daqui está claro? Essa informação está óbvia? E, às vezes, ela não está. E ele quer, ah, vou fazer algo extremamente inovador. Deixa muito complexo e não vai passar pelo filtro do simples ao complexo. Então, tem que ser só a informação, ela tem que ser simples, tá? E o terceiro filtro e último é curioso ou novo. Nosso cérebro sempre está buscando algo novo. Sempre está buscando algo novo. Por isso que, quando você vai lá, você está passando de carro, você vê uma placa. Daí você vê algo novo lá. Ah, beleza. Ah, eu vi que tem aqui, agora que eu percebi. Você viu que tem uma placa lá de uma propaganda. Pô, você para, lê aquilo, presta atenção. Daí você passa de novo naquilo. Daí você olha de novo. Na terceira, quarta vez, aquilo já é ignorado por você. Porque você viu aquilo várias e várias e várias, várias vezes. Ok? Então, o nosso cérebro, ele sempre vai querer economizar energia. Pô, não é algo novo. Não quero isso, tá? Por isso que, possivelmente, vocês já ouviram a expressão do clickbait. Por isso que o clickbait funciona muito bem, porque é algo muito curioso. E aqui é, já vimos isso antes? Já vi. Então, não quero ver. Nunca vi. Beleza, ele vai passar pelo reptiliano. Então, esses três filtros, você sempre vai ter que olhar para isso na sua cópia. Eu sei que isso é um pouco complexo. Eu sei que isso é um pouco diferente. Mas isso, de fato, a gente está falando até um pouquinho de neuromarketing aqui. Isso, de fato, funciona e funciona muito. Então, toda informação, toda mensagem que eu estou escrevendo, eu sempre vou passar por isso. É uma oportunidade, vai ajudar, vai prejudicar, é algo novo, é algo curioso, é simples ou complexo. Sempre estou olhando para isso, para saber se a minha mensagem, se a minha cópia, ela vai ser efetiva ou não, tá? Então, esse é o primeiro passo. Passei para os três filtros, não vou aprofundar tanto. Não sou especialista em neuromarketing, mas na minha cabeça é muito claro essa questão dos três filtros do cérebro. Repetiliano, só vai passar por límbico, que é algo mais emocional, se ele passar por esses três filtros aqui, ok? Segundo, qual é o nível de consciência do seu prospecto? Prospecto é um possível cliente. Beleza, aqui a gente tem uma tabelinha que ela talvez seja conhecida, etc. Isso daqui, com certeza, eu peguei de algum livro americano, de algum guru americano. Só que essa imagem, ela diz muita coisa, muita coisa. Você vai na rua, você vai lá e pergunta para uma pessoa, para uma pessoa, o que é copywriting? Ela não sabe. Ela tem um nível de consciência, possivelmente, totalmente inconsciente. Ela tá lá, tá aqui no ponto direito, tá? Agora eu venho aqui e pergunto qual é o seu nome? Não, só o seu nome. A Bianca. Eu falo com a Bianca. O que é a copywriting, Bianca? Ela sabe o que é, então ela tá para o lado esquerdo. Porque o nível de consciência é outro. Então, se eu vou escrever uma copy para uma pessoa que tem um nível, que ela é totalmente inconsciente, é uma coisa. Eu vou escrever uma copy para alguém que tem um nível de consciência alto, já é outra coisa. Então, e a coisa que eu sempre falo, a coisa mais importante em copy é você responder uma pergunta. Com quem que eu tô falando? E nisso entra qual que é o nível de consciência do seu público-alvo. Então, ele é inconsciente, ele é totalmente inconsciente, ele já é ciente do problema ou da solução, para você entender qual tipo de mensagem você vai estar escrevendo. Então, eu acho muito... É muito difícil você escrever uma copy. Por que que... Às vezes, ah, vou pegar um script que funciona, etc. E às vezes não vai dar certo. Porque a pessoa nem sabe com quem que ela tá falando, nem sabe do nível de consciência do público dela. Então, eu escrever... Eu tenho o meu curso de copy, tá? Chama Textos Milionário. Eu vou escrever para um cara que não sabe o que é copy. A minha copy, ela tem que ser de um jeito. Eu vou escrever copy para um público que já sabe o que é copy. Então, eu vou escrever totalmente de outra forma. Então, eu preciso entender o nível de consciência do meu público. Ali tem a questão das leads da copy. O que é uma lead de uma copy? É a introdução da copy. Basicamente, ali, os primeiros cinco minutos de uma VSL, as primeiras duas, três páginas, que nem em lançamento é o CPLI 1, na carta de vendas vai ser as duas, três primeiras páginas. Então, é a introdução. E a lead da copy é lá onde que a gente faz o nosso impacto emocional. Onde a gente se conecta com a pessoa de forma emocional. Então, quanto mais inconsciente, mais emocional a minha copy tem que ser. Por isso que em oferta direta, quando eu estou escrevendo uma VSL, um video sales letter, eu começo normalmente com storytelling. Porque o storytelling faz eu me conectar com a pessoa e tem um grande impacto emocional. Então, primeiro emocional, depois eu vou para a parte de argumentação. Só que, se eu vou escrever para alguém que já é mais consciente, possivelmente eu vou ter que falar mais de argumentação. Provar porque meu método é diferente do método do Vitor, por exemplo. Entenderam? Então, vocês têm que estar muito ciente aonde o seu público se encontra aqui. Ele é totalmente inconsciente? Ele é ciente do problema? Pô, eu preciso emagrecer, então eu sou ciente do problema. A pessoa, ela já é ciente da solução? Beleza, eu preciso emagrecer e eu sei que low carb ajuda a emagrecer. Então, ela já é ciente de uma solução. Ok? Daí, depois ali a gente tem ciente do produto. Ela sabe que ela tem que emagrecer, ela sabe que low carb emagrece e ela conhece o produto low carb 21 dias. Desafio low carb 21 dias. Estou inventando isso agora, possivelmente tenha esse produto. Então, ela já é ciente do produto. E, por último, a gente tem o mais ciente, que a pessoa é ciente da oferta. Ela conhece o produto desafio low carb 21 dias. Ela sabe o preço, ela sabe a garantia, ela sabe tudo. Então, ela é ciente da oferta. Então, possivelmente vocês já ouviram falar de lançamentos meteóricos. Lançamento meteórico funciona pra quem aqui? Pra quem é ciente do produto pra frente. Lançamento meteórico? Ah, fulano fez e funcionou. Mas são raras exceções que vão funcionar pra alguém que é totalmente inconsciente. Porque ela é uma oferta mais direta. Fala com o público que é mais consciente. Eu tenho uma audiência, ela nunca comprou de mim. Então, eu vou fazer lá uma campanha de vendas, fazendo uma promoção do meu produto. Black Friday. Possivelmente, falam com pessoas que daqui, ó. Descentem da solução pra cá. Ok? Então, entender o nível de consciência do seu público muda muito e muito o seu jogo. Ok? Escrever uma cópia sem entender o nível de consciência do público de vocês é um grande erro. Então, entenda aonde que tá na escala. Peguem essa... Eu posso disponibilizar essa palestra pra vocês. Só pedir pro Vitor, pra Ariadna, enfim. Vocês, toda vez que eu vou escrever, eu sempre paro aqui. Aonde que tá meu prospecto? E eu começo daqui a minha cópia. É mais inconsciente, é mais consciente. Quando a gente tá fazendo, que nem na minha empresa lá de emagrecimento, que a gente faz tráfego direto, oferta direta. A maioria das vezes a gente sempre começa com uma história. Normalmente a gente começa mais com uma história. Porque é um lead mais inconsciente. Ah, ele pode ser aqui, ó. Ele pode estar ciente do problema. Ah, beleza. Ele pode estar ciente... Eu vou deixar por últimas perguntas, tá bom? Ele pode estar ciente do problema, sim, mas é um público que nunca me viu. Então, ele tá inconsciente da minha solução. Então, eu sempre começo aqui, ok? E normalmente, normalmente, tá? Aqui tem os tipos de lead que a gente fala. História, proclamação, segredo, problema, solução, promessa e oferta. Em oferta direta, eu posso falar pra vocês que 98% eu uso história. Pra mim, é a maior ferramenta, não sei se essa é a palavra correta, de persuasão, é o storytelling. É o storytelling, ok? Por isso que contar histórias pra um público que nunca te viu é uma coisa. Contar histórias pra um público que já te viu ou num processo de lançamento é totalmente outra. Beleza? Vamos lá. Como começar uma cópia para oferta direta, tá? Eu botei gatilho, pessoal, porque eu não acredito muito no gatilho mental. Mas eu não achei outra palavra. Então, gatilho é algo que aciona, beleza? Mas não necessariamente no gatilho mental, porque eu não acredito muito nessa palavra. Então, qual gatilho eu devo usar pra fazer uma cópia direta? Mas antes disso, antes de iniciar, respondo essas perguntas. Lembrando aquilo que eu falei pra vocês. A cópia de vocês, ela sempre tem que começar com essa pergunta. Com quem que eu tô falando? Com quem que eu tô falando? Quem que é o meu público-alvo? Se vocês ficarem fanáticos e entenderem o público-alvo de vocês, vocês vão estar à frente de muitas e muitas pessoas. Porque cópia é algo... Eu preciso passar uma mensagem pra outra pessoa. Só que é uma mensagem multiplicada, que não vai alcançar. Não vou falar só aqui com o meu amigo. Eu vou falar com centenas de pessoas, né? Então, a sua cópia é você entender quanto mais o seu público-alvo, melhor. E quais são essas perguntas que eu respondo antes de começar qualquer processo de cópia? Eu vou falar cada uma delas aqui, mas algo importante pra pontuar aqui. Vocês viram que antes de escrever uma cópia, existia várias coisas antes? A concepção da cópia é, no mínimo, três vezes mais importante do que você sentar e escrever. Por isso que eu não acredito que redação publicitária é cópia. Por isso que eu não acredito que escrever cópia você tem que ser criativo. Eu não acredito nessas coisas. São técnicas. São técnicas. Toda vez que eu tô fazendo um processo de cópia, eu fico lá uma, duas semanas fazendo a concepção da cópia. Depois eu escrevo. Escrever cópia é 20% talvez do processo. A concepção vai ser uns 60% e 20% daí entra o processo de revisão. Ok? Então, fiquem com isso em mente. Escrever cópia é a última etapa. Quando eu comecei a escrever cópia... Ah, Marcelo, me passa um script. Passa o script milionário. Daí lá ia botar a cópia e não vendia. Ah, mas por que não vendeu se esse script aqui já vendeu um ponto bilhões de dólares no mundo todo? Porque não teve uma concepção. Eu não sabia o nível de consciência. Eu não sabia se a minha mensagem de vendas era de fato simples ou ela tava complexa. Eu não sabia se ela realmente era algo novo, se era algo curioso. Eu não sabia quem era o público, o nível de consciência dele. Assim em diante. Beleza? Então, a primeira coisa que eu sempre vou responder é qual é a dor latente que você vai resolver. Em cópia existe algo que se chama a regra do um. E isso, toda vez que você vai escrever uma cópia, talvez o seu produto resolva vários problemas. Tudo bem, o seu produto pode resolver. Mas quando a gente tá se falando de cópia, você tem que usar a regra do um é resolver uma dor dentro da sua cópia. Você nunca pode... Uma das coisas mais importantes que você pode aprender em cópia é não fugir da regra do um. Isso é muito comum em produtos de desenvolvimento pessoal. Seu produto resolve o quê? Não, resolve tudo, ajuda todo mundo, cura até câncer. Não, tem que ser específico. O que, de fato, pelo menos nessa cópia você vai querer resolver. Não dá pra resolver tudo numa cópia só. Uma cópia boa, de alta conversão, ela resolve uma única coisa. Então, qual que é a dor latente que você vai resolver? Tem uma cópia que ela é muito forte, que ela começa assim, tá? Eu atuo muito no nicho de emagrecimento, então eu vou trazer exemplos do nicho de emagrecimento pra facilitar aqui pra mim. Tem uma cópia que ela começa assim, ela não é minha, não é da minha empresa, mas eu gosto muito da quebra de padrão. Porque ela começa assim, é uma criança que começa, papai, eu não quero ficar gorda igual a mamãe. Ela começa dessa forma. Então, qual que é a dor ali? Qual que é a dor? A filha olhar pra mãe e tipo assim, minha filha me acha gorda, minha filha não quer, não é isso, minha filha me acha gorda. A minha filha não quer ser que nem eu sou. Essa é a dor que eu vou resolver desde o começo da cópia. Não é ela ficar mais atraente pelo marido, não é ela usar um biquíni, essa é a dor. Ela querer emagrecer pra filha dela olhar pra ela e sentir orgulho, e não olhar pra ela e falar. E eu não vou entrar em contexto aqui se isso é certo, se isso é errado, etc, tá? Não é essa a ideia. Essa é a dor que a pessoa vai querer resolver. Eu quero que a minha filha me olhe e tenha orgulho de mim, do jeito que eu sou, da forma que eu sou. E isso é muito forte, tá? Tem um outro exemplo de uma cópia, que é uma quebra de padrão que a gente chama na cópia, né? Tem uma pessoa dirigindo, ela tá sobrepeso, ela abaixa pra pegar uma barra de chocolate. E na hora que ela sobe, ela sofre um acidente de carro. Então a dor ali, falar assim, cara, a dor que toda cópia, só voltando um pouco antes, toda cópia, isso é muito importante eu falar, a pessoa tem uma crença. Você tem que destruir essa crença dela e instalar uma nova crença. Se vocês entenderem isso, pessoal, você não tá na frente de 98% do mercado. Seu público, ele tem uma crença. Destrói essa crença, instala uma nova crença na cabeça dela. Esse produto que eu tava falando pra vocês, qual que é a dor que a gente vai tá resolvendo ali? A dor é a pessoa... Cara, eu preciso urgentemente resolver o meu problema de peso, sobrepeso, porque eu não quero sofrer algum tipo de acidente. Tá? Eu posso sofrer um acidente. Esse dia a gente tava numa concepção de ideia. Esse exemplo que eu dei pra vocês, ele não é tão cotidiano. Tá? Ele não é tão cotidiano. Eu gosto de quebra de padrão, que é cotidiana. Isso aconteceu na minha família. Um dia a gente tava lá, pra passar o ano novo, pra gente fazer almoço em família. Uma parente minha, ela foi sentar na cadeira, puff, a cadeira quebrou. Todo mundo na família deu risada, até eu. Eu fui engraçado, de fato. Só que... A gente não sabe o que ela passou. A dor que ela sentiu quando ela foi dormir, quando ela se olhou no espelho. A gente não sabe disso. Então, se eu começo uma cópia, e a gente já tá produzindo essa cena, pra botar isso numa quebra de padrão, numa BSL, a dor que a gente vai instalar lá, tipo assim, a pessoa, ela fala, pô, eu não quero passar isso de forma alguma. Não quero. Qual que é a dor que a gente tá resolvendo? Latente. Constrangimento. Constrangimento. Então, qual que é a dor latente que você vai resolver? Tem que dar muito claro isso na sua cabeça. Por exemplo, qual que foi, eu vou falar algo real, qual que foi a dor latente que eu, Édipo, quis resolver na minha vida que fez eu dar certo em marketing? O dia que eu cheguei em casa, vi minha mãe chorando, porque ela não tinha 150 reais pra pagar uma conta de luz. Essa foi a minha dor latente. Então, qual que é a dor latente do seu público? Você tem que responder essa pergunta. Isso é muito forte. Produtos no perpétuo, que são coisas que, por mais que eu fiz muitos lançamentos, e ainda gerenciou alguns, mas hoje muito menos, todo produto no perpétuo que vende muito, ele resolve uma dor muito latente. Uma dor latente muito forte, tá? Então, você tem que ter em mente isso. Qual que é a dor latente que eu vou estar resolvendo? Ok? Como isso é diferente do que já tem no mercado? Como que você vai posicionar seu produto como algo diferente? Tem que... Só tomar um pouquinho, galera. Só um pouquinho. Pessoal, tá muito complexo? Estou rápido, tá bom? Perfeito? Beleza. Acreditem, pessoal. O Edipo de 2017, palestrando pro Edipo de hoje, é outra pessoa. Mas vamos lá. Como isso é diferente do que já tem no mercado? É aquilo que a gente volta lá no cérebro reptiliano, os filtros. Se for algo que o seu público já viu, ele vai ignorar, ele não vai querer de novo. Não, isso eu já vi antes. Não quero. Mas algo diferente, ele vai querer ver. O nosso cérebro é curioso. Não. Beleza? Isso daqui eu nunca vi. Daí depois eu até vou entrar em questão de mecanismo único pra vocês entenderem um pouco mais sobre isso. E quando eu tô respondendo essa pergunta específica, eu começo a entrar em questão do mecanismo único de vendas. Mas eu vou explicar isso pra vocês daqui um pouquinho aqui na frente, tá? Por que seu público deve se importar? Beleza, eu tenho uma informação. Por que que é importante pro meu público? Porque o que você está escrevendo não é sobre você, é sobre o seu público. Por que ele vai olhar pra sua mensagem e ele vai se importar com aquilo? Então, se você tem um produto, um serviço, qualquer coisa, tá? Quando a gente fala de copy, eu não falo só de copy pra infoprodutos. Se você tiver um encapsulado, se você tiver, sei lá, uma loja física, serve pra você também. Por que que o meu público vai se importar com aquilo que eu tô escrevendo? Com o meu criativo, com a minha headline? Por que que ele deve se importar? Porque não é sobre mim, é sobre o meu público. Ok? É sobre o meu público. Algo que, quando eu fiz a imersão do Marcelo em 2019, ele tinha uma regra lá do menos o seu expert você, mais o seu público, né? E eu sempre levei isso, depois daquilo eu sempre levei isso adiante. Então, é sobre o seu público, porque ele deve se importar. Quarta, como posso provar que isso é verdade? Em questão, toda vez que a gente faz uma promessa, toda promessa que você faz, ela tem que ter um equilíbrio, uma gangorra com as provas. Quanto mais forte a sua promessa, mais provas, mais argumentações você vai ter que ter pra provar que a pessoa pode chegar naquele resultado que você tá prometendo. Ok? Então, quais são as promessas, quais são as provas? E quando eu falo de prova, não tô falando aqui só de prova social. Toda vez que a gente fala de prova social. Mas pode ser artigo científico, pode ser comprovações daquilo que você tá falando. O seu próprio mecanismo único também é uma forma de provar. Então, quais são as provas pra você validar a sua promessa? Então, quanto mais forte a sua promessa, mais provas você vai ter que ter. Então, é uma gangorra, um equilíbrio. Um equilíbrio entre promessa e prova. Ah, quero deixar a minha prova, a minha promessa extremamente forte? Beleza, deixa, não tem problema. Mas você tem prova o suficiente pra equilibrar isso? Não, tem. Então, beleza. Ok? Quinto, por que o público ainda não teve sucesso? Aqui é o mecanismo do problema, né? Qual que é o grande problema? A pessoa quer ser um copywriter profissional. Por que ela não conseguiu ainda? Ela quer emagrecer. Por que ela não conseguiu? O que ela já tentou e não teve resultado? Ah, ela já tentou fazer reeducação alimentar. Ela já tentou fazer academia. Ela já tentou fazer low carb. Por que que não deu certo? Você entender o que que ela já fez e que não deu certo. Ok? E mostrar, depois disso é o problema, você mostrar que a sua solução vai posicionar dentro da sua cópia essa solução como algo extremamente novo. Ok? Por isso que a importância do mecanismo único é que a gente vai chegar lá. O que o seu público deve fazer? Não é a grande solução. Então você vai explicar o problema. Então, ó, tô te prometendo esse resultado. Você não teve esse resultado por causa disso. O que você deve fazer é isso. Então qual que é a solução que você vai mostrar? A pessoa já tentou reeducação alimentar, já tentou academia, já tentou ter pêrsono, já tentou low carb, detox, nada deu certo. Tá? Isso não deu certo por esse motivo. Você deve tentar isso, por isso, isso e isso. Isso, por isso, por isso, é as provas. São a parte argumentativa da sua cópia. Ok? Por que agora? Urgências, né? Por que a pessoa deve resolver aquele problema agora? Tá? Uma vez eu fiz um pitch de vendas ao vivo que funcionou muito bem. Eu falei assim para as pessoas. Beleza. Por que você deve... Muitas pessoas estavam com um problema... Tipo, no nicho de ganhar dinheiro, as pessoas querem ganhar mais dinheiro. Né? Obviamente. E daí eu usei um pitch de... No meu pitch de vendas eu usei um argumento assim. Se você não quer fazer por você, olha para os seus pais e olha para eles e vê que você quer dar uma vida melhor para eles. Para eles não viverem de NSS. Ou, se você é pai ou mãe, olha para o seu filho e fala, será que o meu filho tem todas as condições que ele merece ter? E isso faz a pessoa querer resolver o problema dela agora. Então, eu me lembro que no meu pitch de vendas, isso deu extremamente certo. Porque eu usei essa urgência para a pessoa. Porque tudo que é para depois, normalmente não volta. Por isso que quando a gente fala num processo de venda direta, eu sempre vou pensar. Quais são os elementos que eu preciso ter na minha cópia para fazer a venda agora? Porque a pessoa dificilmente vai voltar. 2% vão voltar. Então, o que eu preciso para convencer a pessoa agora? A mesma coisa, eu estar num parque, vejo uma menina linda para caramba e eu olho. Cara, estou apaixonado. Mas pode ser que eu nunca mais veja ela. Então, deixa eu chegar. Então, é a mesma coisa com o seu prospecto. Mesma coisa. Se não, se eu vejo a menina e falo, cara, gostei dela. E eu não chegar nela naquele momento, qual é a possibilidade de eu ver ela de novo? Sei lá. Às vezes é muito baixo, né? Pode ser, moro no mesmo bairro, mas enfim. Eu não moro em São Paulo. Estou viajando para Paris. Eu vi ela em Paris. Nunca mais vou ver aquela menina. Então, é a mesma coisa com o seu prospecto. Tá bom? E, por último aqui, por que o público deveria confiar em você? Por que o seu público daí entra em questão muito de autoridade? Aqui entra muito em questão de resultados que você gerou. Aqui entra credenciais, entram outras coisas para você falar para o seu público por que ele deve confiar em você. Por que as pessoas devem confiar no Édipo? O Édipo ganhou o prêmio do CopFest em 2019, o Édipo está há 10 anos no mercado, o Édipo tem 300 mil cases, o Édipo já gerou mais de 50 milhões de vendas. Já convenci vocês aqui, em um minuto, porque vocês devem confiar em mim, ok? Eu estar aqui em cima do palco, isso já traz credibilidade, já traz autoridade e assim por diante, tá? Vamos lá, agora a gente vai entrar em algo que talvez seja novo, talvez seja avançado para algumas pessoas, que é a questão do mecanismo único de venda. Toda venda, quando a gente está em mercados um pouco mais saturados, mercados mais céticos, mercado de emagrecimento. Eu comecei em 2013. Se você fizesse uma promessa assim, como perder 3 quilos em 7 dias sem contar calorias? Funcionava, super bem. Hoje, não é tão efetivo como naquela época, porque é um mercado mais cético, né? Vai tendo mais produto, mais ofertas, as pessoas vão vendo mais coisas. Ah, não, isso aqui eu já vi antes. Lembra lá do cérebro reptiliano. Isso aqui eu já vi antes, vou ignorar. Pô, isso aqui eu sei que não funciona. E com isso, vai sempre nascendo novas soluções. Já teve a moda, não sei se a palavra é moda, mas vamos lá, o hype do detox. Já teve o hype do low carb, já teve vários hypes de emagrecimento. Qual que é o hype hoje, atual? Que você deve comer carboidrato pra emagrecer. Hoje esse é o hype que tá funcionando. Então, toda vez, essa questão de renovar a esperança é, eu já tentei isso, isso, mais isso. E quando você posiciona seu produto, sua solução, ele vai falar assim, Ah, mas eu não tentei isso daqui. Eu vou tentar. É a mesma coisa, a pessoa quer aprender copy. Ela faz o curso do Etipo, do Vitor, da Roberta, do Palandre, mas não fez do Rafael Bertone. Não, mas com o Rafael Bertone, eu vou ter uma chance de virar copywriter profissional. É sempre ir renovando a esperança do seu público. Por isso que é importante você saber o que o seu público já tentou e não teve resultado. Por quê? Se você falar mais do mesmo, é muito mais difícil de vender. Você tem que renovar a esperança da pessoa que ela fala, Cara, eu já tentei de tudo, menos isso. Agora, dessa vez, vai. Isso acontece muito. Eu tenho um inglês intermediário. Mas toda vez, isso daí é muito engraçado, né? Eu mesmo sabendo as técnicas, eu acabo caindo porque é algo que é psicológico. É algo que funciona. Todo curso de inglês, eu sempre, ah, esse aqui eu vou comprar porque ele é diferente. Daí tu compra e o curso é igual. Mas a copy foi posicionada de uma forma diferente. Daí eu sempre penso, cara, eu já tentei isso pra aprender inglês, isso, isso, isso. Mas esse curso aqui, a solução desse curso eu nunca tentei. Então é algo novo. Isso renova a minha esperança. Daí eu falo, hum, esse copy é bom. É. Esse copy é novo. Então, esse copy é bom. Eu penso, hum, tô caindo de novo. E eu já caí isso em várias vezes, eu sabendo dessas técnicas e eu utilizando elas, tá? Então, agora, como que a gente renova a esperança de um prospecto, do seu público-alvo? E daí vem essa frase, vem esse elemento em copy, que é algo até difícil de explicar, mas eu vou tentar ser o mais didático possível pra vocês, que é o mecanismo único de vendas. Mecanismo, opa, peraí. Onde que volta, será? Pô, tô passando toda a minha... Onde que volta, cara? Tá. Aí, peraí, peraí. Quem que tá aí na mesa? Peraí, tá. Vamos lá. Volta mais um, por favor. Aí, o que é? O que é mecanismo único de vendas, ok? É a parte, o componente, o método, o sistema, o processo que é responsável por entregar a grande promessa. A pessoa tá aqui, ela tem um problema. Do outro lado, eu faço uma promessa. Ó, você tem um problema, essa aqui é a promessa, tu vai resolver teu problema. O mecanismo único é, basicamente, pegar a pessoa com o problema, ele é o veículo. Vai lá, pegou o veículo e leva a pessoa até o resultado que ela quer. É basicamente isso. É através do meu mecanismo único que eu vou entregar o resultado pro meu público-alvo. Através do meu mecanismo único que eu vou entregar o resultado pro meu público-alvo. Beleza? Então, vamos lá. É um componente exclusivo oferecido apenas por seu produto ou serviço. E não disponível por nenhum outro concorrente. Vamos lá. A receita exclusiva, ingredientes de família pra fazer bolos deliciosos. Você tem uma avó lá que faz um bolo delicioso que ninguém sabe a receita. Esse é o mecanismo único do bolo ser tão delicioso assim. A fórmula? A fórmula por trás do suplemento. O algoritmo por trás do software. O ingrediente secreto da Coca-Cola. Então, isso é o mecanismo único. Por que a Coca-Cola é tão bom por causa dos ingredientes dela? Esse é o mecanismo único da Coca-Cola. Tá? Vamos lá. Aqui, não precisa voltar, mas só explicando um pouco mais de mecanismo. O mecanismo é... Quando a pessoa... Por que que encapsulado de emagrecimento funciona muito bem? Porque a pessoa começa a misturar uma planta com uma raiz da África, com uma pedra do Egito, e cria uma fórmula que vai fazer queimar gordura automaticamente. Ela cria um nome praquilo. Aquilo é algo novo. E aquilo ela nunca tinha visto antes. Só viu naquele produto de encapsulado. Então, aquilo é um mecanismo único daquele produto. Ok? Então, qual que é o ingrediente único do seu produto que se torna ele único? Isso em mercados saturados, em mercados... E quando eu falo saturado, não é mercados que não dá pra vender. São mercados mais céticos. Que a pessoa fala, tá, isso aqui eu já vi. Isso aqui eu já vi. Isso aqui eu já vi. Beleza, isso aqui é algo novo. Esse algo novo é seu mecanismo único que é responsável em fazer isso. Aqui, a gente tem... Isso aqui eu peguei de um marqueteiro nos Estados Unidos que se chama Todd Brown. É um dos meus mentores aí que eu aprendi de forma indireta. Tem etapas do mecanismo único. Que nem eu falei. Emagrecimento. Sete anos atrás, oito anos atrás. Como perder 10 quilos em 21 dias, sem contar calorias, sem fazer academia. Funcionava pra caramba. Hoje, não funciona igual. Daí tem que fazer um mecanismo, uma promessa estendida. Beleza, se o amigo ali tá prometendo perder em 21 dias, eu vou ensinar como emagrecer em sete dias. É uma promessa estendida. Tô sendo mais agressivo na minha promessa. Por quê? É uma promessa estendida. Então, se o meu concorrente tá prometendo isso, eu vou me prometer um pouco mais. Ok? Beleza, isso funciona. Daí depende muito do nível cético do seu mercado. Que a gente chama isso de sofisticação de mercado. Beleza, isso no mercado de emagrecimento já não funciona tão bem. Porque muitas e muitas e muitas pessoas foram usando mais produtos, mais ofertas e assim por diante. Daí, qual que é o próximo passo? Promessa com mais mecanismo único. Meu produto promete isso, mas ele tem um ingrediente único. Ele tem o método XPTO. Ele tem uma fórmula única. Por isso que você vai conseguir perder sete quilos em sete dias. Por causa dessa fórmula. Pode ver, os dois primeiros não têm esse mecanismo único. Não têm esse mecanismo. Já agora, a gente tem que incubar um mecanismo único ali pra deixar a nossa promessa melhor que a dos nossos concorrentes. Porque o cara vai ver, beleza, já vi isso, já vi isso, pô, isso aqui eu ainda não vi. Em mercados ainda mais sofisticados, daí a gente vai fazer a promessa e mais um mecanismo estendido. Deixa eu dar um exemplo aqui pra vocês. Jejum intermitente. É um mecanismo único. E funcionou durante muito tempo. Ganhei muito dinheiro usando essa palavra jejum intermitente. Hoje já não funciona tão bem. Só que esse dia eu tava falando com um amigo meu, e ele pediu pra me dar uma olhada na cópia dele. Ele tava lá investindo cem reais por dia, agora ele tava começando a investir mil e quinhentos por dia. Por que que teve essa evolução de resultado? Daí eu comecei a ler a cópia dele, e daí na headline tava... A promessa era como emagrecer quatro quilos e alguma coisa assim. Mas teve uma frase que me chamou muita atenção. O novo jejum intermitente. O novo jejum intermitente. Uma pessoa, eu já tentei jejum intermitente. Mas eu nunca tentei o novo jejum intermitente. Então esse é um mecanismo estendido. Beleza, quem começou com jejum intermitente ganha muito dinheiro. Mas daí o mercado começa a olhar, né? Daí começam a aparecer várias pessoas falando de jejum intermitente. Então algo que era novo começa a ficar algo comum pro público. Então aquilo vai entrando... As pessoas vão ficando mais céticas daquela solução. Ah não, beleza, todo mundo tá falando de mecanismo. Jejum intermitente, beleza. Mas agora o novo jejum intermitente, acompanhado de um cardápio, ela nunca tinha escutado antes. Então isso posiciona o produto como algo novo, algo único. E quem faz isso é o mecanismo único. Depois a gente tem o nível de prospecto, que é um nível muito avançado e que a gente não tá no Brasil ainda. Que promessa com o mecanismo único estendido já não funciona mais. Que a pessoa fala assim, cara, tudo que você viu de emagrecimento esquece. Você tem que fazer XPTO. A gente não tá nesse nível no Brasil ainda, por isso que eu nem vou me aprofundar tanto. Onde que a gente tá hoje no Brasil? Promessa e mecanismo único. Poucos mercados a gente tá em promessa e mecanismo único estendido, tá? Então se você trabalha principalmente nesses mercados. De emagrecimento, relacionamento, ganhar dinheiro. Possivelmente pra você ter escala no seu produto, você vai ter que usar um mecanismo único estendido, tá bom? Beleza, eu tenho um mecanismo, algo que é só do meu produto. Como que eu vou... Isso, tá? Até me perdi aqui. Eu tenho o meu produto e agora eu preciso criar um mecanismo único. Algo que é só meu, o meu ingrediente. O meu, a minha fórmula secreta. É que só o meu produto tem e que o dos meus concorrentes não tem. Beleza? A parte de promessa e mecanismo único estendido, talvez a gente tá entrando um pouco no mercado de emagrecimento e no nicho de ganhar dinheiro. Porque na pandemia, o nicho de ganhar dinheiro... Tipo, a pandemia acelerou o mercado brasileiro uns quatro anos. Tipo assim, acelerou demais. Principalmente esse nicho de ganhar dinheiro, tá? Talvez em alguns casos o nicho de ganhar dinheiro. Beleza? Tipos de gatilhos, entre aspas, usar em oferta direta. Entre aspas, porque não é gatilhos mentais, tá pessoal? É gatilhos que vai acionar alguma coisa. Pra usar em oferta direta. Beleza. Já entendi toda a concepção. Entendi as perguntas que eu tenho que responder. Entendi que o meu produto tem um mecanismo único. Qual que é o nível de consciência do meu produto? Agora, eu entendi a regra do um. Agora eu vou escrever uma oferta direta. Qual o tipo de gatilhos que eu posso usar na minha cópia? Primeiro, urgência real. Onde você vai posicionar um problema ou uma oportunidade. Que é o mais comum. É o que eu mais uso. É o que você mais vai ver aí no mercado, tá? Urgência com evento. Copa do mundo. Pandemia. Então, eu posso escrever uma cópia inteira só falando de eleições, dependendo do nicho, tá? Sempre lembrando disso. Depende do nicho. Inteira só falando das eleições que vai acontecer agora. Porque eu tô me aproveitando do evento que tá acontecendo aqui no Brasil, tá? Se o cara mora nos Estados Unidos, vai escrever uma cópia que ele vai ver lá no Brasil. Emagrecimento. Até eu acho que tem uma ali, depois eu vou falar. Não, depois eu falo dele. Acho que é empolgação. Tá. Então, urgência com evento vai funcionar, só que vai funcionar naquele período muito curto. Ah, eu vou escrever uma cópia falando de eleições. Eu vou escrever uma cópia falando da Copa do Mundo. Não sei se vocês têm uma informação. Eu tenho uma informação, não sei dela exata, porque eu até deveria ter colocado na palestra. Quando tem Copa do Mundo, se vende de três ou quatro vezes mais televisões no Brasil. Eu achei isso engraçado. Por quê? Por causa do evento. Simplesmente isso. Ó, viu? Por causa do evento, Copa do Mundo. Pessoal, eu vou comprar mais TV. Tá? Por exemplo, ali eu até vou pular um pra falar da empolgação. O nicho de emagrecimento vende horrores, horrores em janeiro. Por quê? Verão, praia, todo mundo vai pra praia, que ia tá no shape, que ia tá bonitona. Projeto novo, vida nova. A pessoa tá empolgada, desse ano vai, esse ano eu entro no shape. Esse ano aqui, vou entrar no shape. Então, isso acontece com todo mundo, pessoal. Então, é o gatilho da empolgação. Daí, voltando ali, o gatilho do incômodo. Um problema antigo que a pessoa... É aquele problema que a pessoa tem e não consegue resolver. O casamento dela tá ruim pra caramba, e ela sabe que tá ruim, ela quer divórcio, mas, tipo assim, ela deixou isso pra trás, beleza, vou levar meu relacionamento com a barriga. Mas daí, o cara escreve uma copy falando por que a pessoa não deve... Ela tem que resolver os problemas dela. Então, é um incômodo que ela tem que ela não parou pra resolver ainda. Tá? Então, fazer terapia, eu faço. São incômodos que eu tenho que eu preciso resolver na minha terapia. E são incômodos que eu não quero falar sobre eles. Mas, na terapia, eu tenho que falar. Porque são incômodos. A gente não quer ficar mexendo na ferida. Então, qual que é a ferida que o seu público-alvo tem, que ele não quer falar, mas é importante ele resolver. De novo, talvez esse daqui seja um dos mais difíceis de fazer, porém, é muito efetivo quando acerta na copy, tá? Mas eu nunca usei tanto ele, eu usei ele algumas vezes assim. Depois a gente tem o tédio. A zona de conforto. O cara, ele já é empresário, ele já ganha dinheiro, ele já tem um bom status, etc. Mas o que vai fazer ele ir pro próximo nível, tá? Tirar é a pessoa do tédio. Ela tá no tédio. Talvez o tédio do casamento, que o teu produto vai ensinar a apimentar o relacionamento. Ok? Ou o cara já tem, aquilo que eu falei, o cara já tem dinheiro. O que eu vou fazer pro cara... Peraí, pessoal. Tem algo me incomodando. Incômodo. Eu vou fazer uma copy de botão. Incômodo. Tédio. Esse daqui, sendo bem transparente pra vocês, eu nunca usei. Tédio. Tá? Se alguém usou, depois até pode me chamar, me falar da experiência que eu acho bacana. Mas eu sei que tem, sei que é forte, sei algumas pessoas, alguns amigos dos meus, copywriters, mais experientes que já usaram. Então é tirar a pessoa do conforto dela. Um empresário que já tem estabilidade financeira, etc. Ah, minha vida tá boa assim. Tá, mas cara, vamos pro próximo nível. Só pra contextualizar, em 2020 eu tava assim. Eu tinha minha empresa, já ganhava um bom dinheiro. Falei, cara, não quero me incomodar, quero trabalhar pouco, etc. Daí uma conversa com o Thiago Finch, ele me tirou do tédio. E ele falou por que eu deveria querer ganhar mais dinheiro. E aquele dia ele me tirou do tédio. Se ele tivesse pegado, eu poderia pegar toda aquela argumentação que ele usou comigo e fazer isso uma nova copy. Porque eu tava no tédio. Então, tédio do relacionamento. Tédio da zona de conforto de ganhar dinheiro. Tédio, talvez, da pessoa já ter um shape legal. Mas qual que é o próximo nível? Ela tá no peso dela. Qual que é o próximo nível? Ficar no shape. Então esse é o próximo nível. Ah, não, já tô bem assim, já sou magra, etc. Pra mim tá ok aqui. Tá, mas você poderia estar melhor ainda. É isso, essa parte do tédio. E daí, por último, a gente tem a empolgação. Que eu já até antecipei ela. Que é a questão do querer emagrecer em janeiro. Que em janeiro vende três, quatro vezes mais comparado com outros meses. Beleza? O primeiro milhão. A pessoa tá empolgada. Cara, por isso que ela... Se alguém faz isso, desculpa. A pessoa vai pra praia e dá os sete pulinhos lá. Eu acho isso muito besteiro. Mas a pessoa sempre começa o ano... Pô, vida nova. Ela tá empolgada. Eu quero fazer algo novo. Agora vai ser diferente, não sei o quê. Ela tá empolgada pra começar. Então, o que eu posso escrever? Qual que é a ideia que eu posso ter? Pra conversar com essa pessoa. Dela estar na empolgação. Teve um produto que eu tinha de emagrecimento. Que o nome era Desafio Verão. Era com uma expert, tinha audiência, etc. Desafio Verão, alguma coisa lá. Ou era Desafio Verão, não sei o quê. Pô, Desafio Verão. E a ideia era, tipo... Você tem que tá magra, bonita. Você tem que tá nos trinques. Pra você botar um biquíni e tá massa pra ir pra praia. E vendeu pra caramba. Porque a pessoa tava empolgada. Agora vai. Agora é vida nova. Então, toda vez que vira o ano, né? A pessoa não entende que se ela começar em outubro e em janeiro não faz diferença nenhum, né? Mas é o jeito que a gente... Eu funciono assim, vocês funcionam assim, que a gente começa o ano e agora vai ser diferente. Então, dá pra escrever cópias só baseado nisso. Beleza? Teve uma cópia da Empiricus, que eu me esqueci o nome, que eles venderam no... Ó, só um outro exemplo aqui. Bitcoins. Empolgação. Um novo jeito de... Ao mesmo tempo também que não deixa de quando isso... Hoje não, tá? Mas quando o bitcoins entrou no mercado, também era um mecanismo único. Como é uma forma... Uma outra forma diferente da pessoa ficar rica. Tá? E bitcoins, quando ela tá em alta, pode ver que toda vez que o bitcoins tá em alta, sempre começa a aparecer coisas novas. Sempre aparece... Entra coisas novas. Seja um amigo meu, mandou... Cara, eu vou fazer dois milhões nos próximos dois anos com bitcoins. Você tá empolgado. Se ele ver uma cópia de bitcoins, ele vai cair e vai comprar. Tá? E vamos lá. Estrutura com gatilho selecionado. Toda minha cópia, ela tem essa estrutura. Eu não acredito... Pode ajudar quem tá começando, tá? Mas eu não acredito, depois que você tá num nível mais avançado, em script. Eu acredito em estrutura, acredito em ter uma boa ideia, acredito em uma boa pesquisa, numa boa revisão. Toda minha cópia, ela vai ter essa estrutura aqui. Headline. Minha headline tem que chamar a atenção do meu público. Qual que é a missão da headline? Fazer a pessoa dar play no meu vídeo, ou fazer a pessoa ler o primeiro parágrafo. Se for uma carta de venda, se for um e-mail, se for um advertorial. Qual que é o objetivo do primeiro parágrafo, se for um advertorial, uma carta de vendas? Fazer a pessoa ler o segundo parágrafo e assim por diante. Se for um vídeo, é fazer a pessoa dar o play. É a forma que eu vou prender a atenção do meu público-alvo. O deck, que é essa palavra, deck copy. Pouca gente no Brasil já ouviu essa expressão, alguém ensinando. Mas o que é o deck copy? É uma extensão da headline. Então, na headline lá, a pessoa vai colocar como ganhar de três a vinte mil reais com a habilidade mais lucrativa da internet hoje. Que no caso seria a copy. Daí eu vou fazer uma extensão da minha headline ali no deck. Daí depois eu vou pra abertura. Então, a abertura, que é a lead, daí eu contaria a minha história. Então, esse deck, ele tá entre a headline, entre a lead, um, dois parágrafos no máximo ali, fazendo uma extensão da headline. Ok? Depois da lead. Então, a lead é a parte emocional. O mecanismo do problema e o mecanismo da solução é a minha parte argumentativa. Então, qual o problema que ela tá passando? Por que ela nunca resolveu isso? Agora, o que ela deve fazer? Então, eu mostro o meu mecanismo do problema, o problema em si, tá? Por que ela não tá tendo resultado? Por que ela não conseguiu emagrecer? Por que ela não consegue ganhar dinheiro? Por que ela não consegue ser feliz no relacionamento dela? E assim por diante. Depois, ela entende o problema que ela tem. Daí eu vou mostrar, é isso que você deve fazer e por que é diferente. Daí eu mostro a solução junto com o meu mecanismo único de vendas. Beleza? Daí eu faço a minha oferta, que é aonde eu apresento o meu produto em si, aonde eu vou dar garantia, aonde eu vou falar dos bônus. E algo muito importante de oferta. Oferta e produto são coisas diferentes. Ok? Então, o meu produto faz parte da minha oferta. Então, oferta envolve ticket, envolve garantia, envolve bônus, envolve várias coisas. Se eu vou lá na Zara, por exemplo, e tem uma promoção, compre essa camisa por R$199,00. Daí eu vou lá, essa é uma oferta. Daí eu vou na Renner e tá oferecendo a mesma camisa por R$99,00. É outra oferta. Só que na Zara, eles vão me dar um pack de meias. Então, você pode ver que vai variando a oferta. Então, o seu produto é um componente da oferta, mas não é uma oferta num todo. E é bom você ter essa clareza. Porque vai envolver bônus, vai envolver garantia, vai envolver precificação, vai envolver várias e várias coisas. Beleza? O meu tempo já esgotou, mas já estou acabando. E por último, o fechamento. É você dar argumentos da pessoa comprar o seu produto. Aqui é o momento de tirar objeções. Aqui é o momento de dar mais um empurrão. Talvez oferecer mais um bônus que você não ofereceu. Aqui você reforçar a sua garantia. fazer o fechamento. Quais são os últimos argumentos que eu vou dar para essa pessoa comprar o meu produto, contratar o meu serviço, assim por diante. Eu acho que acabou agora. Obrigado, pessoal. E aí, curtiu? Teve algum insight? Estamos esperando a sua resposta em nossas redes sociais. Arroba Copfest no Instagram, LinkedIn e TikTok. Te encontro no Copfest 2023. Tchau, tchau.